Chove forte nesta terça-feira em grande parte do país. Uma tempestade subtropical que recebeu hoje o nome tupi de Eçaí, que significa olho pequeno, organiza instabilidades no norte de Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia. Essa tempestade causa ressaca entre os litorais gaúcho e fluminense, com ondas que podem atingir 3 metros de altura. Tempo firme, do estado gaúcho até o Rio de Janeiro e também em parte do Nordeste. Em Teresina o calor é forte e faz 37 graus. Já em Goiânia, temperatura máxima de 29. Pancadas de chuva forte em Brasília com máxima de 28 graus. Em São Paulo faz 30, em Rio Branco 27. Em Curitiba, tempo ensolarado e a máxima chega a 30 graus.